O Flávio, você acompanhou com o Van Preta, com o Nilson, com toda a equipe de esportes da Pan, o Corinthians. Decepcionou. Olha, Wanderlei, eu não consegui identificar o que eles estavam fazendo, sinceramente. Eu vi que eles estavam... É? Olha, não sei, eu não consegui identificar isso. Eu vi os caras de chuteira, calção, meia, camisa. Acho que eles ficaram concentrados. Fizeram aquecimento. Deve ter existido uma preeleção e tal. Ou seja, tudo levava... Era um campo, né? Era um jogo de futebol. Compraram ingresso. Eles fizeram tudo isso ok, mas eu não vi futebol, entendeu? Então eu não sei se era aquela a intenção, se eles estavam... Mas era um simulacro de um jogo de futebol, mas não foi um jogo de futebol. Foi alguma coisa, meio assim. Talvez fosse um dia de castigo para criança mal educada. Alguma coisa mais ou menos assim. Olha, 21 mil pessoas, esses caras devem estar muito bravos. Eles perderam duas horas da vida deles ontem. Foi terrível. Nada que se aproveitasse. O jogo, o treinamento, ele tem que ser intenso. Ontem não teve intensidade nenhuma. Zero. Se o Corinthians fizer isso aí, vai ser um papelão. Não acredito. Até porque é muito difícil repetir uma coisa tão feia como fez ontem. Antes de System DLam. Viu-se?